Aqui na parte de ferramentas você consegue configurar quase que totalmente seu roteador, sendo que as funções mais avançadas, as funções que você não utiliza no dia a dia, só estarão disponíveis através do desktop. As configurações mais usuais você consegue configurar pelo aplicativo, aqui eu não estou falando configurações básicas, estou falando as configurações mais usuais, porque esse aplicativo ultrapassa a linha do básico, pois ele tem diversas configurações. Vamos ver algumas delas, aqui é a cara principal quando eu clico em ferramentas, vamos lá em mais. Quando eu aperto em mais aparece a lista completa de informações, vamos lá, informações sobre o dispositivo, aí aparece qual o software está conectado, quanto tempo, qual o tipo de conexão, certo? Na parte de Wi-Fi Name, aqui são os nomes da rede, por exemplo, eu tenho duas redes. Lembra que eu falei que o nome da rede sem conexão era uma conexão minha e não queria dizer que eu estava sem internet? Pois bem, está aqui, o nome da conexão sem conexão, isso é no 2.4 e no 2.5 que vou usar o gabariteiro. Aqui você pode ocultar o nome da rede, ou seja, se você ocultando não vai aparecer a rede, você vai ter que digitar o nome da rede e a senha. Você consegue escolher o nome, basta clicar aqui e você consegue modificar na hora. O modo de segurança, você consegue definir o modo de segurança. A senha você pode configurar na hora, você pode modificar essa senha a qualquer tempo. Depois das modificações, basta clicar em salvar. Pois bem, vamos para a segunda opção. Reinicializar, você consegue dar um reset no seu dispositivo. Ou seja, às vezes quando você percebe que o equipamento está muito lento, você reinicia ele que geralmente ele volta à velocidade padrão. Lembrando que dentro da configuração avançada, você consegue fazer essa programação de reinicialização para determinado dia, determinado horário. Por exemplo, eu tenho no meu roteador a configuração para todos os dias, às 7 horas da manhã, ele fazer essa reinicialização. Então, basicamente, quando eu acordo, o roteador estará se reinicializando. Então, limpando todas as memórias de cache, todas aquelas informações necessárias, partindo da premissa que eu tenha desligado o roteador da tomada e ligado novamente. Então, essa opção de reinicializar pode ser de forma manual, utilizando o aplicativo, ou programado, utilizando o desktop. em outro vídeo, irei demonstrar as funções mais avançadas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.